Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2020 da Unifeso. Eu vou fazer agora a questão 31 da prova objetiva de física. A questão fala assim, um corpo segue em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante igual a 6 metros por segundo. Quando eu encontro uma rampa curvilínea, E atinge a altura máxima H em relação ao solo, conforme representa a ilustração. Desprezando as forças de resistência e considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, o valor de H em metros antes do corpo retornar ao solo é igual a... Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Como o problema falou que é para a gente desprezar as forças de resistência, eu posso dizer o seguinte, que há a conservação da energia. O que isso quer dizer? Que quando o bloco está aqui embaixo, o corpo, ele tem energia cinética, porque ele não tem altura e só velocidade. Quando ele chegar lá na altura máxima, a velocidade final dele é zero, porém a altura é máxima e a energia de altura é a energia potencial. Beleza? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, a fórmula da energia cinética é mv² sobre 2, e da potencial é igual a mgh. Como é o mesmo corpo e ele não vai se desfazer durante o caminho, eu posso simplificar as massas. Então, vai ficar assim, ó, v² sobre 2 é igual a gh. Mas ele não quer que a gente calcule o valor de H? Então, eu vou isolar o H. Então, o H vai ser v² dividido por 2g. Certo? Como o problema disse, a velocidade do carrinho é constante e igual a 6 metros por segundo. Certo? Então, eu posso dizer que H é igual a 6² dividido por 2 vezes 10. 6² é 36 dividido por 20. 36 dividido por 20 é igual a 1,8 metros. 1,8 metros é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.